Continuando aqui, no caso nós temos aqui o nosso palpado, né, que é o Walter, no caso ele aqui, ó, mostrando aqui no computador, né, e no caso é o saber ruim, né, é, é, como o tio já falou, ele separa, ele faz o que ele intimida e ostimiza, né, as pessoas, certo, colegas de escola, professores, ou mesmo pessoas desconhecidas, né, então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz alguma brincadeira com alguém aí em uma rede social, porque com certeza alguns de vocês já utilizam rede social, então muito cuidado, é, é, se forem fazer brincadeiras com seus colegas, tá bom, pra isso não se tornar um cyberbullying, isso é uma conversa, é um assunto muito sério, certo, e devemos evitar a qualquer custo esse tipo, certo, é, de intimidação, ou de ostimização, ok, então muito cuidado, tá bom, turma, e se alguém tiver fazendo cyberbullying com algum de vocês, por favor, falem pro pai, pra mãe de vocês, não fiquem calados, tá bom, não fiquem calados de maneira alguma, é, qual seria a diferença do cyberbullying, né, para o bullying, né, na verdade o bullying, né, é, ele é feito, né, ali, de forma, de forma pessoal, né, ali na hora, ok, no caso do cyberbullying, é, ele acontece através das redes sociais, ok, através da internet, né, então, aqui, né, mostra que não devemos, né, fazer bullying, aqui, ó, cyberbullying, né, é, aqui em nosso livro também mostra que já o cyberbullying, né, é um tipo, é, que agressão, onde, é, pode ser feito de forma anônima, né, nas diversas redes sociais, né, ou através de SMS, que são aquelas mensagens que chegam no celular da gente, ou e-mails com conteúdos ofensivos e caluniosos, certo, já o bullying, né, que em nosso livro também diz, ó, ocorre quando uma pessoa é agredida psicologicamente, ali na hora, né, pessoalmente, é, através de apelidos e outros constrangimentos, ou ainda, através de agressões físicas, como é ali na hora, a pessoa está de frente para aquela, o agressor, então, pode acontecer também uma agressão física, então, evitem, certo, não pratiquem o bullying, nenhum cyberbullying por nenhum coleguinho de vocês, tá bom, isso, é um assunto muito sério, com isso, turma, é, vocês vão estar fazendo o quê? Vão estar fazendo uma atividade, certo, essa atividade, ela vai ser uma redação falando sobre o cyberbullying e o bullying, no mínimo cinco linhas no próprio caderno, tá bom? É, o que que seria? Falando, você vai falar as diferenças entre o cyberbullying e o bullying, como é que devemos evitar, certo, o bullying ou o cyberbullying, e pode também dar exemplos, né, sobre esse assunto, ok? Com isso, turma, eu te vai ficando por aqui, uma ótima atividade a todos, e até a nossa próxima videoaula, tchau, tchau!